A gente começa falando de fatos que imobilizaram a polícia na madrugada de hoje. Na verdade, trânsito, que também envolve polícia rodoviária, as forças de segurança, socorristas, equipes de resgate. Olha que acidente violento em santa felicidade. Como eu disse aqui na capital, esse é o contorno norte, batizado por moradores da região já de contorno da morte, infelizmente, porque são muitos acidentes fatais que acontecem praticamente toda semana, né? Eu diria que na pior das hipóteses, na pior não, na melhor, né? Dia sim, dia não, temos acidentes com, infelizmente, vítimas fatais. Por que na melhor? Porque se fosse na pior, teria todo dia, né? E tem quase todo dia, na verdade. É impressionante o que dá de acidente grave com vítimas fatais no contorno norte. Trecho de pista simples, onde muitos motoristas forçam ultrapassagem, excedem o limite de velocidade. Pelas imagens, dá para ter uma noção da pancada aí, muito forte, hein? Gol bateu de frente com o caminhão. Segundo o que foi apurado, o motorista do Gol fazia um retorno na frente de uma empresa. E a preferencial, pelo que a polícia apurou no local, era do caminhão. Evidentemente, o caminhão está vindo pela rodovia, outro veículo precisa fazer o retorno, precisa esperar, né? O fluxo liberar para que ele possa fazer, então, a conversão. O motorista do Gol, de aproximadamente 50 anos, morreu na hora. O motorista do caminhão disse que não teve nem tempo de parar e pensou que o carro ia esperar o momento exato, o momento adequado para fazer a manobra. Isso, portanto, no contorno norte. E olha que nem pegou o lado do motorista, né? Pegou o lado do passageiro, no primeiro momento, a pancada ali, pelo que se vê. Mesmo assim, pancada fortíssima. O motorista do Gol perdeu a vida por conta desse acidente, essa colisão, com o caminhão no contorno norte, já no início da madrugada de hoje. A nossa equipe estava por lá. Perceba que o pessoal do Corpo de Bombeiros, o pessoal precisou daquele equipamento especial para cortar a lataria do carro e poder fazer a retirada da vítima. O SEAT foi para o local, você vê aí a ambulância, o SEAT foi acionado, os socorristas chegaram também rapidamente ao local. Caminhão de resgate também utilizado, com todo o equipamento necessário, para que a lataria do carro pudesse, então, ser cortada e a vítima ser removida. Mas, quando isso aconteceu, quando eles conseguiram remover a vítima, infelizmente ela já estava sem vida.